Música A Polícia Federal divulgou hoje o resultado do inquérito que apurou as causas do vazamento de óleo ocorrido no litoral norte gaúcho em janeiro de 2012. A investigação concluiu que a empresa responsável pela operação de transbordo do produto em Tramandaí não realizou a manutenção adequada do equipamento, provocando o rompimento da válvula que resultou no vazamento. Segundo o Ibama, na operação para conter o vazamento, a empresa também utilizou substância tóxica nociva à saúde humana e ao meio ambiente. Por isso, a empresa e três funcionários foram indiciados com base na lei de crimes ambientais. Autoridades gaúchas de trânsito e representantes dos consulados do Mercosul se reuniram para definir ações sobre a Operação Verão, que vai acompanhar o movimento de turistas estrangeiros nas estradas do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, das mais de 160 mil multas a serem pagas por estrangeiros dos países vizinhos nos últimos cinco anos, menos de 8% foram liquidadas. Isso equivale a uma dívida de 20 milhões de reais por parte dos turistas. A multa é vinculada à placa do veículo, esse condutor se for multado na ida ou no retorno é colocado no sistema ainda no mesmo dia e nós temos um convênio com o Detran. A pessoa prontamente pode ser consultada, ele pode consultar a situação do seu veículo ou o policial na fronteira, quando aborda o veículo, averigua. Há infrações, a pessoa tem que pagar no banco, é impresso na hora para ele um doc, ele pode pagar no banco, só assim ele pode deixar o país. Se não pagar, o carro é apreendido porque conforme prevê a legislação brasileira, nenhum veículo pode deixar o país com débitos no Brasil. A conselheira do consulado uruguaio disse que mais importante que as regras para pagar as multas é a conscientização dos turistas para a segurança no trânsito e que o Estado precisa informar ainda mais sobre as normas do país. Considerando que existem diferenças na legislação desse trânsito, deve ser informado o turista essas diferenças e quais são as regras que rigen aqui no Brasil e em particular no Rio Grande do Sul para conseguir que as pessoas possam respeitar, conhecendo o que você vai respeitar. Conforme o Detran RS, das mais de 12 mil multas aplicadas entre janeiro, fevereiro e março a esse tipo de turista no ano passado, 94% foram por excesso de velocidade. Segundo o diretor técnico do departamento, além de todas as informações disponíveis para o turista no site do órgão, é importante que ele esteja atento à legislação para evitar infrações. O site do Detran oportuniza todas essas comunicações das entradas, os cuidados prevencionistas, a questão da velocidade, da ultrapassagem, dos excessos e principalmente a legislação brasileira no que tange à alcoolemia. Cerca de 360 processos de execução fiscal foram alvo das ações da Semana Nacional de Conciliação, realizada pela segunda vez na capital gaúcha. A Semana Nacional de Conciliação envolve todos os tribunais brasileiros. Os processos com possibilidade de acordo são selecionados e as partes envolvidas intimadas para resolverem os conflitos. Eduardo está satisfeito e fez contra a proposta para saudar a dívida de 3 mil reais de condomínio. O que eu esperava até foi boa, porque a gente conseguiu mais ou menos chegar num acordo. Não foi definitivo ainda, vai ter mais um contato, mas a gente está praticamente acertou. A Procuradoria-Geral de Porto Alegre também participou da Semana. Na pauta, cerca de 360 processos de execução fiscal resultaram em audiências de conciliação com contribuintes que têm débitos de PTU e SS para profissional autônomo. Nós temos uma previsão de comparecimento de cerca de 20 a 30% dos executados comparecem nas audiências de conciliação. E dos que comparecem, mais de 90% dos executados conciliam, o que é um índice muito positivo. Os médicos que vieram de Cuba querem aprimorar o programa de saúde da família. Os profissionais discutiram em Porto Alegre as possibilidades de integração solidária da América Latina em diferentes aspectos. José Antônio é um dos médicos cubanos que chegou à capital neste fim de semana para atuar no programa Mais Médicos. Especialista em saúde da família, ele e a esposa Beatriz vão trabalhar em Farroupilha a partir de janeiro. O propósito é oferecer um atendimento mais qualificado e de maior proximidade com os pacientes. O idioma vem sendo aprimorado com aulas de português e leitura diária. Queremos ajudar o povo brasileiro, mas sobretudo esse povo de baixa renda, pobre, que não tem acesso aos serviços de saúde. As doenças fundamentais que eu conheço são as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras doenças infecciosas, muito importantes. Depende da região do país onde nós vamos trabalhar. Na capital, os 180 cubanos que chegaram ao estado no fim de semana foram acolhidos pela Associação Cultural José Martí, que promoveu atividades de integração. Nesta segunda-feira, eles participaram de um debate sobre a conjuntura nacional e internacional nos sindibancários. Esse é um bom momento que nós estamos vivendo em termos de Latinoamérica, de integração. Porque isso é a verdadeira integração. Os povos se reunindo através da sua cultura, preservando a sua cultura e defendendo a vida acima de tudo. Então, a associação está trabalhando com música, com dança. Hoje à noite, nós temos uma festa aqui também, sediada na Casa dos Bancários, que é um sindicato que é apoiador dessa luta, da solidariedade em termos dos povos que lutam e defende a determinação dos povos. Entre amanhã e sexta-feira, a Secretaria da Saúde realiza a semana de acolhimento aos novos médicos cubanos. Eles vão conhecer melhor as políticas públicas do Rio Grande do Sul no setor e as características epidemiológicas da população gaúcha. O Memorial do Rio Grande do Sul recebeu nesta segunda-feira um debate sobre protagonismo feminino na luta contra a ditadura civil e militar. Protagonismo feminino na luta contra a ditadura civil e militar foi o tema do evento do Conselhão de Desenvolvimento do Estado na manhã desta segunda-feira. Realizado no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o debate reuniu os secretários de Estado, mulheres que lutaram contra o regime de 1964, feministas e um público muito interessado. O secretário estadual da Cultura, Assis Brasil, chamou a atenção para o duplo desafio das mulheres durante a ditadura. A relevância está na sua atuação em si, tentando mudar, pelo menos, a violência do regime, do qual a nossa presidente Dilma foi uma das vítimas, mas também significou um rompimento com o padrão moral da época. A secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Ariane Leitão, situou a importância do evento. A ideia é envolver o governo do Estado num debate mais profundo sobre a questão da ditadura militar e a participação das mulheres. Mulheres que tiveram processos de tortura diferentes dos homens. A ideia é que a gente consiga buscar essas mulheres e dar visibilidade para esta luta, este enfrentamento, este papel de protagonismo que as mulheres brasileiras tiveram para que hoje a gente esteja vivendo uma democracia. A militante feminista e contra a ditadura, a socióloga Lícia Pérez, falou sobre os desafios que a democracia brasileira ainda enfrenta. Eu defendo que todos os fatos, tudo que aconteceu, seja transmitido nas escolas, para você criar uma cultura de repúdio a esse período, para você não ser obrigado a ouvir como a gente ouve, ah, os militares fazem falta. As pessoas não sabem o que é viver. Viver num silêncio obrigatório, na falta de participação, nas proibições, na falta de direitos. Veja a seguir. Por um fim de ano com mais esperança, detentos do presídio de Itacoara vão ganhar festa de Natal e até os familiares vão ganhar presentes do Papai Noel.